O atleta francês Renaud Lavilleni, do salto com vara, se diz decepcionado. Na segunda-feira, ele viu o sonho do bicampeonato olímpico frustrado por Thiago Braz, o brasileiro de 22 anos. Em entrevista à agência France Press, Lavilleni elogiou o salto de Thiago, mas reclamou da atitude do público brasileiro no engenhão, que o vaiou tentando desconcentrá-lo durante a prova. Quando saltei 5,98 e tentei saltar os 6 metros, foi a primeira vez que fui vaiado fazendo salto com vara, sendo que eu não tinha feito nada ao público brasileiro. O francês diz que teve que se concentrar mais do que o normal e que Thiago Braz não precisava dessa atitude do público para ganhar. Eu estou realmente muito decepcionado e muito frustrado, porque para mim isso tirou a magia dos jogos, tirou esse sentimento de competição incrível. Infelizmente, eu estou indo embora com uma imagem negativa do público brasileiro. E é uma pena, porque eu não acredito que isso seja a realidade. Mas o que eu vivi ontem foi bem assim. Lavilleni pediu desculpas por ter comparado a atitude do público brasileiro à dos alemães nazistas que vaiaram Jesse Owens, um negro americano, na Olimpíada de 1936, em Berlim. Ele disse que no calor do momento foi difícil pesar as palavras. Eu percebi que fiz essa comparação porque há algumas semanas eu vi o filme Race sobre o atleta americano Jesse Owens e me marcou. É claro que a comparação não é de forma alguma apropriada. Mas foi o que me veio à cabeça e por isso me desculpei, para mostrar que não existe relação nenhuma. Recordista mundial indoor com 6,16 metros, Lavilleni saltou 5,98 na segunda-feira. Thiago Braz atingiu a marca de 6 metros e 3 centímetros e ganhou uma medalha de ouro no atletismo que não vinha para o Brasil desde Pequim 2008, com uma o rimagem no salto em distância. A partir do momento que Thiago passou a 5,93 metros, eles foram completamente switchados. E a partir do momento... A partir do momento que Thiago passou 5,93 metros, eles foram completamente switchados.